Riachuelo apresenta A CIDADE NO BRASIL O show de vitória foi bem legal, também foi marcado em cima da hora. Então a gente acionou alguns parceiros e esses parceiros toparam a ideia de a gente montar aqui um palco na praia de Cambori, articulando algumas pessoas pela rede para estarem aqui para assistirem as duas bandas da turnê e também duas bandas da cena local, o Mendigo Cientistas e o Mango. A cena local começou há muito tempo atrás com um cara chamado Roberto Carlos. E aqui na capital tem bandas de rock, samba também é muito forte aqui e a gente tem muitos festivais, de bandas independentes principalmente. Acho que a gente está cansado de repetir as velhas formas, a gente está afim desses novos formatos como o que a turnê do hip rock propõe. Artista faz arte, quem faz a cultura é o povo. A gente já desenvolveu lá bem o nosso mailing, capital, contato das pessoas. A gente já vendeu uns discos. Foi um dos shows que a gente viu que estava tocando legal mesmo. Uma felicidade, chegar naquele lugar e descobrir ali que era aquilo mesmo que a gente tocava. Virar mar, uma puta praia linda. Uma praia diferente pra caramba, nunca tinha visto, isso foi interessante. Uma usina no fundo, sinistro. Nós não gostamos de sujeira nos ouvidos das pessoas, assim bem como nós não gostamos de ver a poluição que temos hoje por parte das companhias mineradoras que temos dentro de Vitória. Temos até mesmo aqui um quadro mostrando esse gráfico, que a cada dois dias é feita a limpeza dele e todo dia está lá cheio de pó de minério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito legal, foi no posto 1 ali de frente pra praia e foi tudo coberto ao vivo por uma rádio universitária. É um programa que traz a nova música produzida no Brasil, a gente tenta fazer um mapeamento dessa galera que não está na mídia de massa. E mostrar esses trabalhos, esses trabalhos interessantes, esses trabalhos que estão com sangue no olho, essa rapaziada que está produzindo essa nova música do Brasil e daqui de Vitória. Porque o artista tem que ser livre pra pensar e pra fazer. Tudo foi possível por causa do projeto Hip Rock, que trouxe, além da estrutura toda aqui pra gente, trouxe esses dois sons maravilhosos que eu não conhecia e já ampliou um pouquinho mais nosso repertório até pro programa mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.